Elas são idênticas, até nas travessuras. A mamãe quer tirar férias da gente. Vamos passar o Natal na casa da vovó Mimi. E conseguem levar qualquer um à loucura. Por que iriam fugir de casa? É melhor chamar a polícia. As Gêmeas da Sorte. Hoje, na Sessão da Tarde. Quem tem Globo, tem tudo.